Ela fez um charme pra colar É difícil, mas não quer negar É focada no trampo, no estudo E na rua ela para tudo Chega crazy, dorme no sofá As amigas foram convidar Ai que o bagulho fica bom É o Pereira, é o beat, é o som É o Pereira, é o beat, é o som É o Pereira, é o beat, é o som Quando essa louca embriagar É só tu mutuar Fica bater na bunda e xaxaxaxa Faz os vagabundos delirar Da xiriça ficar Sem saber o que fazer quando ela passar Gostoso, hein? Gostosinho na zeite, pocahontas Então arrasa daí que eu largo daqui, viado Ninguém segura Que isso? Hoje o bagulho vai ficar bom Chamaram como é que chama, fia? Elas se juntaram e vai começar o combate Elas se juntaram e vai começar o combate É bombom que vai no chão, é bombom que bate, bate É bombom que bate, 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 bate Se prepara começou a disputa Se prepara, começou a disputa Amor, ô caralho, bicha tá travada Agora sua bunda vai dar câmera Vai, 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 vai Vai começar a vida, então vai Te prepara, faz a posição Empina o rabo que já vai começar As novinha tão desafiada Eu quero mais treinada pra poder estar DG, acelera o bagulho, filho Tenta novinha com força e não para balançando Pum, pum, pum Tenta novinha com força e não para balançando Pum, pum Ah, se eu pegar é pá, pá, pá Se encosta eu vou sarrar, vou sarrar Faz cara feia não, tá? Ah, se eu pegar Ah, se eu pegar é pá, pá, pá Se encosta eu vou sarrar, vou sarrar Faz cara feia não, tá? As novinha vem ficando, vem jogando Rebolando, vai sarrando, vai ficando, vai jogando Rebola pros cria que o resto é buraco Que tá copiando Mais uma, filho Calma aí, calma aí Hoje é dia de baile Só pras inocentes Que hoje está carente Tá querendo dançar Hoje é dia de baile Só pras inocentes Que hoje está carente Tá querendo dançar Quando escuta o padrão Ela desce Ela desce Ela desce Ela desce Ela desce Ela desce A frente do pare Ela dança, ela dança, ela dança Hoje é dia de baile Só pras inocentes Grande está carente Tá querendo dançar